E a última noite de carnaval marcou o desfile das cinco escolas de samba de Guaratinguetá. E mesmo debaixo de chuva, as agremiações fizeram bonito. A chuva bem que tentou, mas o público veio preparado para assistir ao desfile das escolas de samba de Guaratinguetá. Não tem tempo ruim para carnaval, não atrapalha em nada. Está tudo legal aqui, a avenida, estamos juntos aí, só alegria. A primeira escola a brilhantar a avenida Getúlio Vargas foi a Embaixada do Morro. Com o enredo Espelho, Espelho Meu, Se Há na Avenida Alguém Mais Vidrado Do Que Eu, este ano a agremiação veio em busca do 18º título e emocionou o público na avenida do samba, contando a fascinante história de uma das mais surpreendentes descobertas da humanidade. Em forma de fantasias e alegorias, a Embaixada do Morro deu destaque ao vidro. Uma história de magia que se perdeu no tempo e é cercada de mistérios. A chuva tinha dado uma trégua quando a acadêmicos do Campo do Galvão entrou na avenida. A agremiação caçula do Carnaval de Guará trouxe no samba enredo o culto à perfeição como tema. Mãe Oxum, símbolo da beleza, foi destaque do segundo carro alegórico. Foi também uma viagem ao mundo do conto de fadas, com a ala que trouxe as componentes vestidas da madrasta da Branca de Neve, eternizada na memória das pessoas pela frase que inspirou o enredo da escola. A Bonecos Cobiçados homenageou a escola do Carnaval Carioca, Estação Primeira de Mangueira. Lembrou da riqueza da cultura do povo indígena e teve ainda um apelo pela preservação da natureza. Cantando os versos do enredo verde que te quero rosa, trazia uma alusão à esperança. E o rosa, das mais lindas flores, reforçando a luta do preconceito contra a mulher. Depois de problemas técnicos com o carro de som, a mocidade alegre do Pedregulho entrou com meia hora de atraso, animando os foliões na Presidente Vargas. No enredo, atual campeã do Carnaval de Guará, homenageou o santo soldado guerreiro, nascido na Capadócia. No carro abri-alas, o imponente São Jorge chegou montado em seu cavalo branco, envolto ao castelo medieval, relembrando a sua trajetória, que deu origem à devoção que percorreu o mundo. Antes da última escola entrar, o desfile ficou paralisado por mais de uma hora. E a chuva voltou a cair na avenida. Bom, agora já são três e meia da manhã e a Unidos da Tamandaré entrou na avenida encerrando essa última noite de desfiles aqui em Guaratinguetá. Este ano, a comunidade trouxe em seu samba enredo um tributo ao manto verde, que abraça toda a região do Vale do Paraíba e é considerada uma das maiores riquezas da fauna e da flora brasileira. A Serra da Mantiqueira teria surgido como uma espécie de manifestação de fúria de tupã, espírito do trovão, segundo a tradição indígena. Um verdadeiro espetáculo apresentado em cores e ritmo. O Bando Cidade termina aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.